No escuro da noite, fumaça no ar E um vinho barato pra me consolar Sem ver seu sorriso, sem ter minha paz Mais uma vez eu bebi demais Mais uma vez eu bebi demais Eu juro que se você voltar E trouxer seu sorriso Não vai mais me deixar Eu juro Que se você voltar E trouxer seu sorriso Não vai mais me deixar Tem dias que a noite custa passar Tem noites que o dia parece não chegar Com todo esse frio e a chuva atrás Mais uma vez eu bebi demais Mais uma vez eu bebi demais Mais uma vez eu bebi demais Não vai mais me deixar Eu juro Que se você voltar E trouxer seu sorriso Não vai mais me deixar Não vai mais me deixar Eu juro Que se você voltar E trouxer seu sorriso Eu juro Não vai mais me deixar Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Que se você voltar Eu juro Eu juro E eu juro Eu juro Eu juro Obrigado.